O fotógrafo Paul Perlant nos brindou com imagens incríveis um pouco nojentas dos insetos. O profissional priorizou ângulos incomuns, proporcionando uma visão detalhista das particularidades dos bichinhos. A técnica utilizada é chamada de macrofotografia, adotada por Paul Perlant desde a década de 1970. Com isso, é possível conhecer um pouco mais da anatomia de abelhas, besouros, entre outros. Claro, é uma ótima chance de apreciar os vários aspectos da beleza destes animais tão importantes para a natureza, mas que são lotados de cima para baixo. Agora que todo mundo pode fotografar, nós fotógrafos somos mais importantes do que nunca, reflete Paul. Os insetos nos parecem criaturas repugnantes em uns casos e extraordinariamente cativantes em outros. Mas todos os insetos têm sua importância no meio ambiente. Seja para ser lindas, feias ou as duas coiás.